Oh, sou mensageiro do amor Oh, sou poeta sonhador Oh, sou mensageiro do amor Oh, sou poeta sonhador Simbora! Novamente aqui presente, dessa vez vim pra falar Que a paz e a amizade no mundo tem que reinar Alô, massa funkeira Pense por favor, entre para o novo mundo É um conselho de valor, venho mandando essa mensagem Com muito prazer, eu sou o MC do funk, do famoso CG Quero ver todas as gatinhas no embalo desse rap Não importa se é do sul, leste, norte ou zona oeste Só quero que vocês tenham compreensão E se liguem na mensagem que eu mando de coração Oh, sou mensageiro do amor Oh, sou poeta sonhador Oh, sou mensageiro do amor Oh, sou poeta sonhador Alô, apê de Osvaldo Cruz Vai! Bobor é penhão Fazenda, bota fogo, catira e abolição Favela da playboy, turi-se que é o camuri Aliança de bando, a vim tem um inferninho Sapu na bolada, vim tem um inferninho Parada de Lucas, Manguari pro Cesarão Fauna faz quem quer, fumaça e vagabal Morro do Adeus, Rossi e Vidigal Traça da bandeira, dará e pom pom fubá Santa Rosa, igual do Morro da Providencia Sejam mais capazes, lutando por algo a mais De repente a luz do sol, vocês não verão jamais Então não sejam vocês, porque machete é jornal Nem hip hop na TV, só levante o seu astral Porque é muito lindo, vê o amanhecer Põe a mão na consciência, não vai se arrepender Digo isso bem contente e convido a você Que venha zoar no bode do CG Capugrande Oh, sou mensageiro do amor Oh, sou poeta sonhador Oh, sou mensageiro do amor Oh, sou poeta sonhador Sou mensageiro do amor E se amar é viver Viverei eternamente Nunca hei de te esquecer Sou um poeta sonhador Prazer, rap é um prazer Os poemas que componho É pensando em você Ser mensageiro do amor É expor eternamente A nossa realidade E o que o homem sente Ser um poeta sonhador É sonhar com o mundo melhor Só pensar nas coisas boas Nunca pensar no pior O mensageiro do amor No mundo espalha alegria Pessoa verdadeira Amigo do dia a dia O poeta sonhador Não é de esforço maior Se quiser um bom amigo Ele sempre é o melhor Oh, sou mensageiro do amor Oh, sou poeta sonhador Oh, sou mensageiro do amor Oh, sou poeta sonhador Já perdi grandes amigos Agora vou te falar É um conselho de MC Que eu tenho pra te dar leve A vida normalmente Sem guardar rancor Nesse mundo glorioso Onde Deus só quer o amor O que é vida é muito linda Temos que saber viver Vamos amar os outros Nos enchendo de prazer Foi Deus que nos deu a vida Só quem pode ela tirar Mas os humanos interesserem Em cima disso quer passar Oh, sou mensageiro do amor Oh, sou poeta sonhador Oh, sou mensageiro do amor Demais Oh, sou poeta sonhador Que lindo Oh, sou mensageiro do amor Oh, sou poeta sonhador Oh, sou mensageiro do amor Oh, sou poeta sonhador Que lindo